Em todo o país, pouco mais de 14 milhões de contribuintes já prestaram contas ao Leão. A Receita espera 24 milhões de declarações para este ano. Em 30 municípios do Vale, 110 mil pessoas já prestaram contas à Receita. A expectativa é que 215 mil façam isso. Eu converso sobre esse assunto com a integrante do Grupo de Divulgação Externa da Receita Federal em Taubaté, Maria de Lourdes Lobato. Maria de Lourdes, a grande preocupação é que se as pessoas deixarem para a última hora, vão encontrar transtornos. Perfeitamente, porque nós temos notado nesse momento, em alguns instantes, o sistema já está oferecendo uma certa dificuldade. Agora, a partir do momento que esteja se aproximando o final do prazo, isso verá ocorrer com muita maior frequência. A grande parte, a maioria das declarações são feitas ainda pela internet. E há um tipo de divulgação, há um tipo de orientação para os contribuintes aqui na cidade de Taubaté? Nós temos, na Receita Federal, o atendimento do plantão fiscal, que é feito diariamente, das 8 às 12 horas. Na parte da tarde, nós temos o plantão telefônico, das 13h30 até as 17 horas. E o contribuinte, então, qualquer dúvida, ele se dirige à repartição para esclarecer. É só aquela dúvida que ele tem apresentado, porque isso é muito... varia muito de uma pessoa para outra a circunstância. E por falar em dúvida, algumas mudanças foram feitas esse ano da declaração? Perfeitamente. Nós temos aí duas condições que poderão levar à dispensa da entrega da declaração. No ano passado, por exemplo, o sócio de empresa estava obrigado à entrega da declaração. Esse ano, não. Por essas circunstâncias, simplesmente, ele não estaria obrigado. O patrimônio também era de 80 mil, o valor obrigatório para a entrega da declaração. Esse ano, o valor fixado está em torno de 300 mil. Isso fará com que alguns contribuintes sejam perfeitamente dispensados da entrega. 30 de abril é o último prazo. Há chances de prorrogação? Absolutamente nenhum. A Receita não trabalha com esse conceito. Simplesmente está avisando que às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, o sistema se desliga. Quem não entregar até o último dia, fica sujeito a alguma multa? Perfeitamente. A multa por atraso na entrega, a multa mínima, é de R$ 165,74. E podendo variar até 20% do imposto devido. Eu agradeço as suas informações. Vale lembrar, então, que o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda é 30 de abril. Devem declarar as pessoas que no ano passado receberam mais de R$ 17.215. No site da Receita, você obtém outras informações no www.receita.fazenda.gov.br. Lilian de Paula, de Taubaté, para o Bande Cidade. Obrigado. Obrigado.